Fala galera, beleza? Aqui é o Twister trazendo mais um vídeo do jogo Last Day, estou aqui na cratera Pra quem não sabe galera ainda, a cratera já acabou o evento, tá? Como vocês podem ver aqui ó Daqui a pouco vai lançar a temporada 10 e como suspeitava, vai continuar a feira, o torneio Vai continuar normalmente aqui, tá? O que começou o evento, beleza? Então galera, bora lá, o vídeo de hoje aqui galera, vou mostrar pra vocês como é fácil Tá pegando itens valiosíssimos lá no cruzamento, tá? Muitos de vocês sabem Só que muitos também do canal pediram pra estar trazendo esse vídeo A dica que eu dou pra vocês é o seguinte galera, vai totalmente peladão, tá? Peladão, peladão Não leva nada, 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 nem mochila leva, tá galera? Beleza? Vamos lá ó, bora lá, vou mostrar pra vocês como funciona aqui ó, cruzamento, partiu Tá aí ó, beleza? O que a gente vai fazer aqui ó, nós vamos chegar aqui nesse carro vermelho aqui ó Vamos agachar, ó, beirando o carro aqui ó Se o alarme disparar, você deixa o zumbi te matar, beleza? Ó, disparou, deixa ele te matar Beleza? Então bora lá ó, cruzamento, partiu Aqui galera, o alarme aqui do carro, ele é aleatório, tá? Às vezes toca, às vezes não, beleza? Aqui galera, eu indico Aqui eu indico Quem não tem tempo de jogar Mas tiver com a energia cheia Vem aqui e faz isso daqui, cara Só pra não deixar a energia à toa lá, entendeu? Ó, não disparou Beleza? Vamos ver o que que vai vir aqui pra nós Eu tô precisando de pendrive, cara Preciso de três pendrive Ó, ó Ó, ó galera, tá vendo? Mete o pé aqui Se eu não estivesse gravando Ninguém Acreditaria Peguei uma arma novinha Com modificação, cara Essa arma aqui é perfeita, tá? Pra quem quer vender Aumentar os tickets vermelhos Beleza? Mas eu não vou vender ela Vou guardar Vou guardar aqui, ó Beleza? Vamos lá de novo Cruzamento Partiu Então aqui galera O que que acontece? Eu tô com duas contas A principal A minha principal Tá no level 38 Indo pro 39 Falta só três pendrives E essa aqui Essa secundária aqui Que é do Fábio Que é o sócio do canal Pra quem não sabe Eu upei ela Pra liberar o cruzamento Porque ele tá com muita moeda de ouro E muito Ó Tocou Deixa eu morrer Ele tá com muita moeda de ouro E muito Muita Muita bebida energética Então O foco dessa conta aqui É isso Se você tiver uma outra conta Eu também indico fazer isso Você deixa somente essa conta Pra tá pegando aqui Esses itens aqui do carro Vamos lá, ó Minha energia acabou Tomar bebida energética aqui, ó Tomei três Eu vou pra 170, beleza? Cruzamento Bora lá Ó Não disparou Vamos ver o que que vai vir agora Podia vir acatando também, né? Tá bom, tá bom Ó Duas placas de vidro Esse taco de golfe aqui Vou vender ele Tá vendo, galera? Vem uns itens Valiosíssimos Engraçado que esses itens Aqui na cratera É valiosíssimo, né? Já no outro mapa É um lixo pra gente, né? Bora lá Bora lá Ah, disparou Deixa eu morrer Beleza Beleza Bora lá Opa Não disparou Show Vamos ver o que que vai vir agora Vamos ver o que que vai vir agora pra nós aqui Ó Ah, moleque Katana Katana, celular Vidro E placa de alumínio, cara Show de bola Só não veio o pendrive, né, cara? Que eu preciso do pendrive e não tá vindo Mas caraca, katana, cara Então tá aí, galera Vou ficar por aqui, tá? Pra não ficar gastando muita energia à toa Eu fiz mais esse vídeo pra mostrar pra vocês Tá aí, ó Esses itens Foi o que eu peguei Então, galera Esse foi o vídeo de hoje É mais pra mostrar pra vocês Como é simples e fácil De estar fazendo o cruzamento Só basta energia Como eu falei Se você Trabalha Trabalha o dia todo Só tem a noite pra jogar Então pega esse horário de almoço Ou antes de você trabalhar de manhãzinha Sei lá, o horário que dê pra você Vai lá umas 4, 5 vezes no cruzamento Pra gastar suas 200 energias Né? Pra você pelo menos não perder essas energias Certo? Então, galera Essa foi a minha dica de hoje Lembrando que tem vaga no clã, tá? Tem 4 vagas no clã Pra você poder participar Eu vou deixar o link do grupo WhatsApp aqui Família Last Day 123 Aqui na descrição do vídeo É só entrar no grupo WhatsApp E me chamar no privado, ok? Você tem que estar no mínimo No level 20 Aqui na cratera Essa conta aqui, secundária Tá no 31, ó Falta somente 3 Sucatos pra subir de nível E galera Eu vou deixar aí também o link Do meu parceirão Dark Tutorial Beleza? E é isso daí, galera Espero que eu tenha ajudado vocês aí Ok? Vai ajudar bastante gente Esse vídeo aqui Com certeza Pra quem tá querendo pegar Esses itens aqui Pra subir de nível Beleza? Então galera Como eu sempre falo Desculpa qualquer coisa Tamo junto Precisando É só me chamar Beleza galera? Fique com Deus Um abraço Fui Tchau 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 Tchau